Combate à pirataria. O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a terceira fase da Operação 404. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em nove estados. Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Por decisão da Justiça, a polícia bloqueou 334 sites e 94 aplicativos de filmes, séries e músicas, todos ilegais, além de bloquear 20 perfis em redes sociais dos investigados. Dos sites trabalhados, a gente teve 80% deles monetizavam através de publicidade, 20% monetiza com venda de assinatura de conteúdo captado licitamente e vendido de forma ilícita. As buscas foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e contaram com o apoio das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. De acordo com dados divulgados pelo secretário de Operações Integradas, o Brasil ocupa o quarto lugar em consumo e visitação de sites que distribuem conteúdos piratas. Uma violação aos direitos autorais e o montante do prejuízo por ano é grande. Dados da ABTA, da Anatel, do próprio IBGE, estimam um prejuízo estimado de 15 bilhões de reais. E esse valor, ele referente somente ao que é deixado de ser recolhido em termos de impostos para o governo, tanto federal quanto estadual, gira em torno de 2 bilhões de reais. E esse valor é um prejuízo para o governo. E esse valor é um prejuízo.